Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes para o nosso Tarot com Astrologia e vamos agora para o dia 27 de maio de 2019, entrando aqui na última semana do mês de maio com a energia da lua minguante no signo de peixes, é isso mesmo. Então, queridos, a lua minguante é aquele momento, como o próprio nome diz, a lua mingué, quando ela está ali finalizando um ciclo, se preparando para iniciar um outro ciclo. Então, é uma fase onde nós podemos muito refletir aquilo que não deu certo, aquilo que a gente tem que mudar, aquilo que a gente tem que desapegar, aquilo que a gente tem que deixar para trás, aquilo que nós precisamos limpar em nós, aquilo que ainda dá para colher, né? Porque o processo ali também de colheita, então você colhe, separa o joio do trigo, aquilo que é bom você pega, aquilo que não é bom você deixa para trás, ara a terra, limpa ali a sua terra, essa terra é a sua vida, já vai, né, preparando ali aquela terra para lançar as novas sementes que vai ser aí na lua nova de gêmeos, na lunação de gêmeos e será no dia 3 de junho de 2019, ok? E a lua em peixes, peixes fala do quê? Peixes fala muito aí das nossas emoções, da nossa sensibilidade, do amor, do amor incondicional, né? Peixes fala muito também aí do nosso lado psíquico, do nosso lado místico, da criatividade, então é um dia que tem a regência da lua, né? Onde nós vamos estar muito assim conectados aí com essas frequências e com essas energias. E a segunda-feira é um dia regido pela lua, é um dia muito importante porque a nossa intuição, ela fica muito conectada, ela fica muito ativada, a lua fala das emoções, a lua rege aí o nosso emocional, o nosso passado, as nossas raízes e é uma energia muito feminina, né? Então é um dia onde as mulheres ficam mais femininas, os homens também podem ficar aí mais sensíveis, mais emotivos. E você homem que está aqui no canal me ouvindo, é um dia pra você mimar bastante aí as mulheres da sua vida, tá? Então dê atenção, dê carinho, dê amor, dê aí o seu melhor e cuide de todas as mulheres da sua família ou as mulheres que você tiver contato nesse dia. É um dia também muito positivo pra gente fazer algum tipo de harmonização, né? Na sua casa, onde é legal pra você limpar a sua casa. Tanto fisicamente tirar aí entulho, tirar tranqueira, né? Vai lá no seu guarda-roupa, aquilo que você não usa mais. É um período legal pra você limpar, desapegar e fazer doações, abençoar a vida de outras pessoas e também fazer uma boa limpeza energética, né? Aí na sua casa. Fazendo uma lavagem de chão, o mesmo banho que você faz pra você, pra limpar, é o banho que você também pode jogar aí na sua casa e fazer essa limpeza, acender incenso, né? De limpeza. Acenda um incenso de limpeza em cada cômodo ou mesmo uma defumação. Então nesse dia é um dia muito forte, muito legal pra você fazer esses aspectos e principalmente porque nós estamos aí com a energia da lua minguante, tá? Aqui no canal eu já ensinei vários rituais aí de limpeza, vários rituais pra lua minguante e um que eu gosto muito, é um ritual simples, fácil de fazer, é o ritual de queima, né? Então pesquise aí o vídeo, ritual de queima, império do tarô, que você vai achar. E faça nessa segunda-feira aí, essa semana, é bem legal, tá bom? Vamos agora para os aspectos aqui astrológicos para a nossa segunda-feira, muitos aspectos, tá? Se você não tem paciência de assistir tudo, corre lá, clica na minutagem do seu signo aí e você já vê a sua previsão aí, o seu conselho pra esse dia. Mas se você gosta de astrologia, então continue aqui comigo e vamos lá. Começando às 2h30 da madrugada até às 7h30. A lua faz uma quadratura com o Mercúrio. Não é um bom momento para responder ou redigir mensagens de texto, pois o que você está pensando em transmitir pode ser aí distorcido e pode haver desentendimentos por falhas na comunicação e interpretação errada das palavras, tá? Aí, às 6h30 até umas 11h30, a lua faz um sexto com o Vênus. Isso aqui é muito bom, ó. Duas energias femininas, né? Então, vale a pena começar o dia cuidando da sua aparência. É muito legal para procedimentos como limpeza de pele e depilação. Podem surgir oportunidades de bons negócios. Com a autoestima alta, né? É possível achar as pessoas certas. Olha aqui tudo, pessoal. Aí, um pouquinho mais tarde, às 14h40, até umas 19h, a lua faz uma conjunção com o Netuno. Aqui pode trazer alguma confusão, tá? Então, assim, tanto a lua como o Netuno, né? Nos deixa, assim, mais sonhadores. A lua é aquela energia mais misteriosa. É diferente do sol, né? O sol ilumina, o sol esclarece. Já a lua, ela tem aquele aspecto, né? De mistério. E o Netuno nos deixa muito, assim, com a cabecinha lá nos sonhos, tá? Então, aqui pode ter uma certa confusão. É legal você adiar reuniões importantes ou decisões importantes aqui. Em contrapartida, o seu senso artístico, musical, sentimental pode estar, assim, muito forte nesse período. E todas as atividades criativas ou místicas são recomendadas. Aí, às 17h20, até às 21h30, a lua faz um sexto com o Saturno. Aqui, Saturno traz pra gente a competência. Então, a competência é o forte do momento. Oportunidades de realizar as tarefas surgem. E contatos com pessoas experientes e profissionais pode ser, aí, um bom recurso pra nos ajudar a desenvolver qualquer tipo de projeto ou ideia. É um bom momento para você aprimorar aquilo que você já domina. Aí, um pouquinho mais tarde, às 19h50, até mais ou menos meia-noite, a lua faz uma quadratura com o Júpiter. Cuidado com o excesso. Todo e qualquer tipo de excesso aqui, nesse aspecto, pode ser desvantajoso e causar prejuízo. Às vezes, né? Menos é mais, tá? Esteja disposto a cortar gastos. Isso te fará bem. E a procrastinação pode atrapalhar e adiar os compromissos importantes. Procrastinação é aquilo que você fica só jogando pra depois, né? Ah, não vou fazer agora, mais tarde eu faço. Ai, que isso aqui? Agora, amanhã eu faço. Mais tarde eu faço. Então, cuidado. E finalizando aí, a segunda-feira, às 23h20, até umas 4h da madrugada de terça, a lua faz o sexto com Plutão. Aqui o poder pessoal torna um momento muito especial. Possibilidade de se dissolver situações difíceis. Dúvidas podem ser esclarecidas. E coisas perdidas podem ser encontradas. Então, se você perdeu alguma coisa aí, ó. Fala, São Longuin, São Longuin. Se eu achar aquilo, eu dou três pulinhos. Aí, mulherada, gente, né? Que tá querendo encontrar um amor, olha só. Aproveita esse aspecto antes de dormir, né? Se conecta aí com esse aspecto e com São Longuin. São Longuin é uma egrégora, gente. Então, você vai dar três pulinhos. Fala, São Longuin, São Longuin. Eu quero encontrar o meu amor que tá perdido. Na hora que eu encontrar, eu dou três pulinhos e acendo uma vela pro senhor. Ok? Pode fazer. Não tô brincando, não. Tô falando sério, viu? Faz com fé. Você vai ver. São Longuin é massa pra poder ajudar a gente. Eu falo que é o santo da minha mãe. Minha mãe é psiana. Minha mãe é mestre em perder. Minha mãe perde tudo, gente. Ela perde dinheiro. Ela perde documento. Ela perde chave. Ela perde tudo, tadinha. Então, o São Longuin é o santo protetor aí da minha mãezinha psiana, viu? Então, vamos lá, meus amores. Hoje vamos com o Tarô Zen de Oxo. Trazer aqui uma mensagem para todos os signos. Pra nossa semana. Iniciando aí a nossa semana, né? Segunda-feira, dia 27 de maio de 2019. Qual a mensagem do Tarô Zen de Oxo? Pra nossa segunda-feira. Quais são as energias? Qual o conselho? Caiu aqui. Eu já vou pegar essa aqui pra Ares, viu, Ares? Qual o conselho? Qual o alerta? Pra nossa segunda-feira, 27 de maio de 2019. Então, vamos lá? Começando aqui com Ares. Olha só, Ares. A carta da exaustão. Então, Ares, é uma segunda-feira aí que pode ser um pouco cansativa pra você. Eu não sei se você já vem aí de um período, né? Uma última semana, nos últimos sete dias. Pode ser que tenham sido aí bastante cansativos pra você, né? O final de semana agitado também. E você comece aí a segunda-feira sentindo essa energia. Pra mim, essa é uma energia que ela está muito ligada, às vezes, a pesos, né? De situações que você vem batalhando, 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 batalhando. E cansa muito aí o seu emocional e pode também estar cansando o seu espiritual, tá? E, consequentemente, quando isso está pesado na nossa vida, o nosso corpo sente, né? O nosso corpo reflete, trazendo aí essa sensação de exaustão, tá? Mas eu te falo uma coisa, uma boa notícia. Se esforce, seja forte, tá bom? Vocês conseguem. Porque não é momento de parar, não é momento de cansar, não é momento de desistir. É o momento aí de olhar pra frente, se fortalecer, se blindar e continuar aí a sua caminhada, tá? Geralmente, essa carta, ela indica que algo muito importante está chegando pra você. Algo que você vem batalhando, vem lutando, está quase chegando aí na sua vida, tá bom, Arias? Beijo, meus amores. Touro. Touro, olha só, a carta da voz interior. Então, essa carta aqui é o arcano maior, a sacerdotis. Olha só que carta linda, né? Então, querido, é um dia... E essa carta, ela traz a regência da lua, viu, gente? Ela traz a regência da lua, né? Então, queridos, é um dia aí pra você se conectar muito com essa lua. Com essa energia, né, com as forças, tá, lunares. E ouvir o que a sua voz interior está querendo te falar ou te mostrar. O que é essa voz interior, Cíntia? É a sua intuição. E a intuição é a voz da espiritualidade. É a centelha divina ou as centelhas divinas que habitam dentro de você, que regem o seu ser, falando com você, te orientando, querendo te mostrar alguma coisa. É um dia que pede paciência, respeite também aí os seus ciclos, respeite também as suas fases, tá? Uma conexão muito grande com energias e figuras femininas. E assim, a intuição sendo bem ativada. É um dia que você deve ficar mais caladinho, mais assim na observação também, viu, touro? Beijo. Vamos lá, gêmeos. Parabéns para os aniversariantes do dia. Olha aqui, gêmeos. Apego ao passado. Eita, que essa carta é um tapa na muleira, né? Essa carta é aquela piaba que a gente ganha bem na cabeça e fala assim, acorda. Tá na hora de acordar. Até que hora você vai ficar apegado aí ao passado? Até que hora você vai ficar chorando, lamentando por aquilo que não deu certo? Vivendo situações, né, que não deram certo. Seja ela qual for, tá? Então, essa carta, ela é o cinco de copas, né? E o cinco de copas fala de você se lamentando, chorando pelo leite derramado. Gêmeos, finaliza aí tudo isso. Finaliza dentro de você. Faz hoje um ritual. Sente-se, fecha os olhos e fala o seguinte. Divindade, limpa em mim todo o apego ao passado. Limpa em mim todo o apego ao passado. Neste momento eu me despeço do meu passado em paz. Eu estou pronto, pronta para seguir a minha vida. Desapego, tá bom? Trabalha isso hoje, viu, gêmeos? Perdão, pessoal. Vamos lá. Câncer. Câncer, a carta da integração. Olha que coisa linda. Integração é o arcano maior, a temperança, viu? Então, câncer, um dia aí de você se integrar consigo mesmo, né? Aqui nós temos a energia masculina e feminina, o yin, yu, yang, totalmente aqui unidos em harmonia. Isso fala de equilíbrio. De um dia aí onde você deve buscar o seu equilíbrio interior, né? Buscar a sua paz e se integrar perfeitamente às energias e às fluências do seu dia, tá? Tenha paciência, transmute todas as energias em excesso, energias negativas. É um dia que favorece muito a reconciliação, a harmonização, né? Ou seja, esteja em paz com tudo e com todos, tá? Para que tudo possa fluir na sua vida. Eu sinto que vai ser um dia tranquilo aí para vocês, tá bom? Pode ser aqui uma figura de Sagitário, viu, pessoal? Alguém de Sagitário aí no seu dia, tá? E um dia de... Um dia de união. União também. Vamos lá, leãozinho. Uh! Leãozinho, olha aqui a carta da culpa. Então, leãozinho, essa carta é a carta do oito de espadas, tá? Então, queridos, oito de espadas fala daquela situação que nos aprisiona, né? Situações onde nós nos permitimos ser aprisionados. E aqui nesse deck, Oxo, ele evidenciou muito esse sentimento de culpa. Então, queridos, é um dia para você se libertar. Aproveite essa energia poderosa da lua minguante, tá? Principalmente essa lua minguante em peixes e se liberte de toda culpa. Muita coisa só está no seu mental. Não se cobre por aquilo que você fez. Não se cobre por aquilo que você deixou de fazer. Não se culpe. Talvez naquele momento você fez o seu melhor, né? Talvez naquele momento ali, o que você podia fazer foi aquilo que você fez e que hoje você se sente culpado. Então, assim, tire um a um aí essas estacas mentais ou emocionais que estão te aprisionando e se liberte desse sentimento de culpa. A culpa tem uma vibração muito, muito, muito baixa, tá? Então, eleve a sua vibração. Se perdoe. Perdoe aí todas as situações, né? Que estão gerando em você culpa, ok? E siga a sua vida em frente, tá? O que eu acho lindo, gente, é que Deus, ele sempre nos estende a mão, né? Deus, ele sempre nos estende a mão e em qualquer momento nós podemos mudar a rota da nossa vida. Basta a gente desejar e buscar por isso, tá bom, leãozinho? Beijo, vamos lá? Virgem. Virgem, a carta da receptividade. Olha que lindo. Então, queridos, receptividade vem trazendo aqui pra você, né? A fluidez aí das águas, a fluidez do elemento. Copas, tá? Que fala muito das emoções, né? Então, eu sinto, Virgem, que é um dia aí bem fluído pra você. Onde você, tipo, vai ver, né? Você vai estar receptivo às pessoas, às situações, à espiritualidade, tá? Aqui a flor de lótus, né? Fala muito da espiritualidade. E você vai sentir também as energias aí estando receptivas a você. Certo? É um dia de bastante fertilidade pra vocês. É um dia... É um dia de abundância também, principalmente nas emoções. E uma conexão também muito grande aí com o seu lado intuitivo, mediúnico e com as mulheres, tá? Figuras femininas aí importantes atuando no seu dia, ok, Virgem? Vamos lá, Librinha. Librinha, carta da moralidade. Olha só. Então, temos aqui o elemento, o naipe de espadas, né? E uma conexão com o elemento ar. Trazendo muito aí, ativando muito o seu mental nesse dia. E ativando o seu mental, ativando aí o seu racional também. E trazendo pra você respostas, tá? Trazendo pra você situações que vão, tipo... Te dar uma clareza, né? Essa carta é a carta da rainha de espadas, o tarô. Então, a rainha de espadas, ela tem aquela energia mais séria, mais racional, né? Mas que te dá clareza. E evidenciando muito aí a sua ética, a sua moral, né? Aquilo que é o correto, aquilo que é o justo, aquilo que é o certo. Então, é um dia de você ter ações e atitudes e também pensamentos justos, corretos e certos, tá? Isso pode aí hoje, né? Te tornar uma pessoa... Você pode estar passando uma imagem até, assim, de estar mais sério, né? De uma pessoa que tá aí um pouco mais fria e tal. Mas eu acho que é uma energia importante. É uma frequência importante que vai te levar também a ter entendimento de muita coisa e a tomar decisões importantes desse dia. Até em relação mesmo a você, tá? Rainha de espadas, ela é a rainha que ela vai eliminando as coisas que não servem pra ela, né? Então, ela simplesmente elimina. Não me serve, tá eliminado. É problema, tá eliminado. Essa racionalidade, entendeu, Librinha? E é o seu elemento também, né? É isso aí. Vamos lá, escorpiãozinho. Uau! Escorpiãozinho. Temos aqui a carta do relâmpago, olha só. Então, escorpião, é a torre. É o arcano maior do tarô, a torre, tá? Então, essa carta, ela traz aí uma energia muito, muito, muito rápida, né? De muita força, de muita intensidade. Imagine só. Feche agora os seus olhos e imagine um relâmpago bem forte descendo do céu. Ele vem rasgando, né? E ele vem iluminando. E aonde ele cai, tem aquela explosão. Então, é mais ou menos essa energia que vocês estarão hoje. Coisas inesperadas, situações inesperadas, iluminação também. É uma carta que fala de iluminação espiritual. Alguma coisa aí sendo transformada na sua vida, né? Cíntia, mas esse arcano aqui, ele não fala de rupturas? Ele não fala de alguma coisa se quebrando? Sim. Ele fala. E se por acaso acontecer, é porque é chegado o momento, tá? E esse arcano, ele fala, né? De uma situação sendo aí revelada, iluminada. E aquilo que cai é porque não tinha base. É porque não tinha que ficar na sua vida. Então, é mais ou menos uma energia também de limpeza pra que haja uma restauração, pra que haja uma reconstrução aí na sua vida, ok? Muito cuidado com discussões, né? Escorpião hoje vai estar assim. A regência dessa carta é Marte. E Marte traz aí impetuosidade, agressividade, impaciência, né? Mas também traz essa energia de poder pra conquista. De você ter força pra poder conquistar, pra poder reconstruir algo na sua vida que até você achava, né? Que assim, você tá lá no meio dos escombros e sem força e tal. Então, uma ideia, algo aí iluminando a sua mente pode acontecer hoje, viu, escorpião? Vamos lá, Sagita. Sagita, que lindo! Olha só, aqui é o quatro de copas. Então, o quatro de copas aqui no tarô de Oxo, ele fala o seguinte, voltando-se para dentro. Então, Sagitário, é um dia de introspecção pra você. É um dia de você se voltar para dentro, sabe? Então, assim, é aquele mergulho, né? Que você tem no seu interior pra que você possa analisar os seus sentimentos. Analisar o que está, às vezes, te chateando, o que está te entediando. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu tive aquela atitude? Por que eu ainda não fiz isso? Por que a minha vida está estagnada? Por que o meu relacionamento não deu certo? Por que eu não estou conseguindo um relacionamento? Então, mergulhe-se, volte-se pra dentro de você, porque aí na fluidez, né, do seu mental, dos seus pensamentos, você vai encontrar respostas, tá? E também é um dia aí onde uma oportunidade pode ser oferecida, algo novo pode chegar na sua vida nesse dia, tá bom, Sagitário? Beijo. Capricórnio. Capricórnio é a carta da esquizofrenia. Esquizofrenia. É o dois de espadas. Então, Capri, o que é esquizofrenia? Então, a esquizofrenia é uma doença onde as pessoas começam a enxergar algo que, na verdade, não existe. As pessoas começam a enxergar, a viver, a criar situações que só existe dentro dela, só existe na mente dela. Na maioria das vezes, elas estão aí com os olhos vendados, né, para a realidade. É um tipo de fuga, tá? Então, observe muito aí nesse dia o que está acontecendo só na sua mente, né? Espadas fala da mente, do mental, dos nossos pensamentos. E analise também aquilo que você não está querendo confrontar, aquilo que você não está querendo encarar. É o momento de você encarar uma realidade. E vai ser uma realidade transformadora. Quando você tem a coragem de encarar as situações, elas têm o poder de transformar a sua vida. Seja ela qual for, tá bom, Capri? Beijo. Aquário. Aquário é a carta do condicionamento. Olha só, é o arcano maior, o diabo, né? Então, queridos, o arcano maior, o diabo, ele fala muito aí de força. É um dos melhores arcanos para o trabalho e para dinheiro, né? Porque ele tem o poder, ele tem a capacidade, ele tem a força de conquistar, de magnetizar situações boas no trabalho e situações positivas aí em relação ao dinheiro. Pode ser aí uma entrada extra para você, um ganho rápido de dinheiro, tá? E também um dia muito favorável para o trabalho. Tome cuidado com situações aí de excessos, ok? Então, eu acho interessante, porque olha só. Aqui é um leão no meio, né? De um monte de ovelhinhas, olha só. Então, geralmente, esse leão aqui, ele ia devorar, né? Todas essas ovelhinhas e ele aqui está carregando uma ovelhinha, né? Uma ovelhinha está presa a ele aqui. Então, queridos, essa carta, ela fala disso, de você se condicionar a ponto de você dominar os seus instintos. dominar aí os seus negros instintos, né? Os seus desejos, aquilo que é excesso, aquilo que, assim, posso fazer? Posso. Mas será que me convém? Você pode fazer todas as coisas, mas será que convém? Nós temos o livre-arbítrio, né? Na verdade, nós podemos, tudo que a gente quiser, a gente pode. Mas, se faça essa pergunta hoje, Aquário, me convém? É algo que convém, né? Analise e veja aí onde essa mensagem se enquadra na sua vida e no seu dia hoje, tá bom? E finalizando, compre esses peixinhos. Ai, que lindo, peixinhos, olha. Carta da existência. É o arcano maior, o mago. É o arcano da transmutação. É o senhor da alquimia, o senhor da magia. Então, aqui fala de um dia, assim, aonde coisas novas estão favoráveis, né? Início ou reinício de algo, tá? É como se você hoje se unificasse, né? Com o universo. E você tivesse o poder, a capacidade de transformar as situações negativas em positivas. Então, se pergunte hoje, Pices, olha ao seu redor, né? E se pergunte, como eu posso transformar essa situação ao meu favor? Como eu posso, às vezes, sair da negatividade, né? Pra uma situação favorável, pra uma situação positiva. Como eu posso sair da escassez para a abundância? Essa carta, ela fala o seguinte, você é um com o todo. Você é um com Deus, né? Então, você é chamado de co-criador com Deus, tá? E a minha técnica das ativações divinas, né? Das sete ativações divinas, ela foi canalizada, baseado aí, no gênesis da Bíblia, no processo de criação divina. Que foi quando Deus, né? Lá na Bíblia, fala que a terra era sem forma e vazia. Não existia nada. Não tinha nada, só um vácuo, né? E esse vácuo é o vácuo quântico, que é Deus, que é o todo. Que é a fonte divina criadora de todas as coisas. E Deus, como grande arquiteto, né? Ele falou, vou criar um mundo, vou criar um universo, vou criar um lugar. Então, era tudo escuro, era tudo sem forma e vazio. E Deus, ele falou, a primeira coisa que Deus falou, haja luz. E imediatamente houve luz. E aí Deus foi, né? Fazendo aí toda a haja, os luminários, pra separar o dia e a noite. Haja a separação das águas. Haja, né? As plantas, os animais, os seres viventes. E tudo, e tudo, e tudo, e tudo. E até que Deus formou o homem. E quando Deus formou o homem, diz a palavra, que ele assoprou nas narinas do homem. E o homem se tornou ser vivente. O ar que nós respiramos é Deus. Se a gente ficar sem respirar uns minutinhos, todo mundo morre, né? O ar é vida. E hoje, Deus fez você um ser vivente. Deus tirou um pouco dele e colocou dentro de você essa centelha, esse poder. Então, peixes, use. Use. Use o seu poder. E agradeça. É um dia, sim, pra você ver toda a beleza do universo, né? A grandeza de Deus. E agradeça. Tá bom? É isso, meus amores. Um beijo no coração de todos. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.